Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, enquanto cantávamos agora, derrama o teu amor aqui, a moção que vinha ao meu coração era esta, nós já estamos encharcados das bênçãos de Deus, que estão sendo derramadas por meio de Maria, amém irmãos? Vamos aplaudir as bênçãos de Deus, derramadas sobre nós. Qual é o tema do nosso encontro? Pede a mãe que o filho atende, vamos dizer mais uma vez? Mais uma vez, força! E enquanto nós nos preparávamos para este encontro, o Espírito de Deus também quis nos inspirar uma música com este tema, pede a mãe que o filho atende. Eu quero pedir então ao Ministério Sede Santos, que se coloque mais uma vez aqui nos microfones, para ministrar para nós esta música. Esta música, ela busca fazer esta junção, desta devoção. Maria passa à frente com o tema deste encontro. Pede a mãe que o filho atende. Eu vou dizer a letra e você repete, tá bom? Vamos lá? Diga assim comigo. Mãe do coração compadecido, atenta às aflições dos filhos teus. Percebe a hora certa de intervir. Apressa o teu filho em favor dos seus. Como encanar a sua intercessão, amparou. Como encanar, ele se manifestou ao ouvir a voz de Maria. Ao ouvir a voz de Maria. Agora diga para quem está do seu lado o refrão, pede a mãe. Pede a mãe. Que o filho atende. Que o filho atende. Pede a mãe. Pede a mãe. Confia no poder da sua intercessão. Confia no poder da sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo os nós. Desfazendo os nós. Levando o seu clamor. Levando o seu clamor. Ao coração do Pai. Ao coração do Pai. Agora nós vamos dizer este refrão para aqueles que estão em casa. Para que eles também sejam agora tocados pela intercessão de Maria. Você pode olhar aqui para uma destas câmeras. Apontando para elas. Eu digo o refrão e você repete. Amém? Diga comigo. Pede a mãe. Pede a mãe. Que o filho atende. Que o filho atende. Pede a mãe. Pede a mãe. Confia no poder da sua intercessão. Confia no poder da sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo os nós. Desfazendo os nós. E levando o seu clamor. Levando o seu clamor. Ao coração do Pai. Ao coração do Pai. Amém. Vamos aplaudir quem está em casa. E a segunda parte da música diz assim. Agora só ouça. Uma só vontade eles têm. Quem? Jesus e Maria. A de fazer o melhor para você. Diga para quem está do seu lado. Deus tem o melhor para você. Talvez você tenha vindo hoje para a canção nova. Sem esperança. Desanimado. Com a cabeça baixa. Mas eu quero dizer para você. Deus tem o melhor para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, Caná são nossos corações. Fazem tudo o que Ele vos disser. E nossas talhas se encherão das graças do Senhor Jesus. Nós chegamos aqui com as talhas secas, vazias. Mas nós voltaremos para casa com as talhas cheias do vinho novo do Espírito Santo de Deus. Amém. Nenhuma talha vai voltar para casa vazia. Por isso, pede a mãe que o filho atende. Cantemos. Vamos aprender. Mãe do coração compadecido. Atenta às aflições dos filhos seus. Percebe a hora. Percebe a hora certa de intervir. Ela sempre percebe. Apressa o teu filho em favor dos seus. Como encanar. Como encanar. A sua intercessão amparou. Como encanar. Como encanar. Ele se manifestou. A ouvir. Ao ouvir a voz de Maria. Agora o refrão. É facinho. Pede a mãe. Pede a mãe que o filho atende. Pede. Pede a mãe. Confia no poder. Confia no poder da sua intercessão. Ela vem abrindo. Desfazendo os caminhos. Desfazendo os nós. Desfazendo os nós. Levando o seu clamor. Levando o seu clamor. Ao coração do Pai. Pegue os seus braços. Somos mais fortes. Pede a mãe. Pede a mãe que o filho atende. Pede a mãe. Confia no poder da sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo. Desfazendo os nós. Levando o seu clamor. Ao coração do Pai. Toda a banda agora. Todo o ministério. Para valer. Pede a mãe que o filho atende. Pede. Pede a mãe que o filho atende. Pede. Pede a mãe. Confia. Confia no poder da sua intercessão. Ela. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo os nós. Levando o seu clamor. Ao coração do Pai. Amém. Vamos aplaudir a Nossa Senhora. Vamos aplaudir a Jesus. Com toda a nossa força. Irmãos e irmãs. É com Maria. E como Maria. Que nós queremos pedir ao Filho Jesus. Nesta pregação. A segunda deste encontro. Nós queremos pedir a Maria. Que passe a frente. Da nossa vida de oração. Eu não sei como está a sua vida de oração. Como você tem rezado. O que você tem rezado. Mas. Que você agora. Esteja com o seu coração. Bem aberto. Ao ensinamento da palavra. E ao ensinamento da igreja. Sobre a vida de oração. Com Maria. Porque Maria. Ela é a mulher. Orante. Por excelência. Diga comigo. Maria. É a mulher orante. Por excelência. Se eu quero então. Aprender. A rezar. A ter uma vida de oração. Realmente. Verdadeira. Profunda. Totalmente mergulhada em Deus. Eu tenho que olhar. Para Maria. Eu tenho que olhar. Para as mãos de Maria. Eu tenho que olhar. Para o coração de Maria. Para a vida. Para o exemplo dela. Quando nós olhamos aqui. Para a imagem de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima. Imaculado coração de Maria. O que é que ela está. Trazendo em suas mãos. Um terço. Ela traz um terço. Nas mãos. Para nos dizer. Meus filhos. Rezem mais. Rezem mais. Rezem o terço. Todos os dias. Sejam pessoas. De oração. Pois bem. No meu ministério. Sacerdotal. E também na nossa comunidade. Missão Sede Santos. Nós temos ensinado. E muito. Sobre a importância. Da oração. Estamos cada vez. Mais convencidos. Que a oração. Ela não é um tema. Qualquer. Ela não é mais um tema. Ela é o tema. Mais importante. Dos nossos retiros. Dos nossos acampamentos. Encontros. E campanhas de oração. Lá em Taubaté. Onde fica a sede da nossa comunidade. Missão Sede Santos. Nós temos a tradição. O costume. De realizar. Muitas campanhas de oração. Para quê? Para fomentar. No coração dos fiéis. A vida de oração. E a nossa comunidade. Ela tem. Como carisma. Como espírito. Como espírito. Que a move. A evangelização. Pela santidade de vida. Santidade de vida pessoal. E comunitária. Aí eu pergunto para você. Tem como uma pessoa ficar santa. Sem oração? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Tem como um santo. Sem oração. Uma pessoa que não reza tornar-se santa. É impossível. Segura na mão de quem está do seu lado. E diga assim para ele. Você quer ser santo? Reze mais. Amém. Portanto. A comunidade então. Ela busca. A santidade de vida. Pessoal. E comunitária. E ela desenvolve. O seu apostolado. Através de um tripé. Qual é este tripé? A adoração. Portanto. Oração. Depois. Nós também trabalhamos com as obras de misericórdia. Corporais. E espirituais. Aquelas sete obras corporais. E as sete espirituais. E por fim. Os meios de comunicação. E através dos meios de comunicação. Nós procuramos dar ao mundo. A boa notícia. De que Jesus está vivo. E é o Senhor. Eu tenho a graça de ser o formador geral da comunidade. O Padre Maro foi o fundador da comunidade Missão Sede Santos. E nós estamos na diocese de Taubaté. Bem pertinho aqui de Cachoeira Paulista. No estado de São Paulo. Você que quer conhecer mais da comunidade. Saber um pouco mais da história da comunidade. Como surgiu. Como surgiu. Por que surgiu. Para que surgiu. Você pode acessar o nosso site. www.sedesantos.com.br www.sedesantos.com.br Somos uma obra de oração. Uma obra que ensina sobre a oração. E que busca rezar. E fazer da vida. Uma vida de oração. Vamos aplaudir a comunidade Missão Sede Santos. Então para nós Missão Sede Santos. A oração. Não é um tema qualquer. É o tema por excelência. Porque nós acreditamos. Que todas as outras graças. Nos vem. Por meio da oração. Quem busca cura e libertação. Levanta a mão. Eu digo para você. A cura e a libertação. Vem por meio do poder da oração. Quem busca aqui nesta manhã. Restauração para a sua família. Levanta a mão. Diga eu. A restauração da sua família. Também virá por meio da oração. Quem precisa de uma porção. Redobrada do Espírito Santo. De ser um homem. Uma mulher. Cheio do Espírito. Batizado no Espírito. Levanta a mão. Diga a glória a Deus. Amém. O batismo no Espírito. Também vem. Por meio. Da oração. Tudo. Pode. Ser. Mudado. Pela oração. A canção nova. Diz isto. A missão ser de santos. Também ensina assim. Tudo. Pode. Ser. Mudado. Pela força. Da. Oração. Vamos dizer mais forte juntos. Tudo. Mudado. Pela força. Coloca mais força na sua voz. Tudo. Pode. Ser. Mudado. Pela força. Da oração. Para que você se convença ainda mais. Da importância da oração. Eu quero trazer no início desta pregação. Uma palavra. Do nosso querido Papa Emérito. Bento XVI. Na primeira pregação da manhã. Padre Marlon nos trazia. Um ensinamento do Papa Francisco. Agora. Eu quero partilhar uma palavra. Um ensinamento. Do Papa Emérito Bento XVI. Porque na nossa comunidade. Hoje é assim. Procuramos sentir. Com Cristo. E com a igreja. Nós não ensinamos. O que achamos bonito. Ou o que simplesmente toca o nosso coração. Nós buscamos ensinar. A sã doutrina da salvação. Nós buscamos ensinar. A palavra. A tradição. E o magistério da igreja. O Papa Emérito Bento XVI. O Papa Emérito Bento XVI. Certa vez reunido ele. Com os membros. Da renovação carismática católica da Itália. Ele disse. As pessoas que estavam lá. Uma palavra. Realmente. Profética. Sobre a vida de oração. Não é uma palavra qualquer. É uma palavra. Profética. Que tocou o coração. Dos membros da renovação da Itália. E não apenas da Itália. Do mundo inteiro. Uma palavra. Realmente. Muito forte. E que vai nos ajudar. Também. Neste encontro. Maria passa a frente. A entendermos. Um pouco mais. Os designos de Deus. Para nós. E neste ano. Também. Estamos celebrando. 50 anos. Da renovação carismática católica no mundo. É o nosso jubileu de ouro. Vamos aplaudir a renovação carismática. Católica. Em todo o mundo. O Papa disse assim. Queridos amigos da renovação no Espírito Santo. É como a renovação carismática católica. É chamada lá na Itália. Renovação no Espírito Santo. E ele diz assim. Não vos canseis do contato com o céu. Meu irmão e minha irmã. Eu digo para você a partir destas palavras do Papa. Não se canse do contato com o céu. O que significa isto? Não podemos nos cansar da oração. Não podemos nos cansar. De rezar o nosso tercinho todos os dias. Não podemos nos cansar também. De fazer a nossa novena. Maria passa a frente. Não podemos nos cansar. De ir a missa todos os dias. Ou todos os domingos. Ou mais vezes durante a semana. Você não pode se cansar de Deus. De Deus. Do céu. Porque Deus não se cansa de você. Olha quanto trabalho você já deu para Deus nesta vida. Olha quantas feridas. Olha quantas feridas você já causou no coração de Jesus e no coração de Maria. Mas mesmo assim. Deus não se cansou de você. O Papa Francisco tem dito isto desde o início do seu pontificado. Repetiu isto em documentos. Deus não se cansa de nos perdoar. Nós é que muitas vezes cansamos de perder perdão. Nós é que muitas vezes cansamos das coisas de Deus e do Deus de todas as coisas. Diga para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado. Não se canse. Do contato com o céu. Irmãos. Nós temos sim que caminhar aqui na cidade. Com os pés bem plantados aqui. Sim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O nosso coração não pode estar aqui na terra. O nosso coração tem que estar no alto. No céu. Nas coisas de Deus. Amém irmãos. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Maria. Pode aplaudir o céu. Padre, mas eu já estou cansado desta pessoa. Já estou cansado da minha família. Já estou cansado de lutar contra este problema. Contra esta doença. Veja. Você pode até se cansar das coisas que passam. Mas jamais você pode se cansar de Deus. Porque Ele não se cansa de você. Ele não se cansa de ir ao seu encontro e de dar a você uma nova chance. E o Papa Bento XVI continua. O mundo precisa de oração. Ele fez esta constatação. O mundo em que nós vivemos. que já sob o poder das trevas, como está na palavra, Ele precisa de oração. Mas também o meu coração precisa de oração. O seu coração precisa de oração. A nossa família precisa de oração. Irmãos, sem oração, ninguém fica de pé. Se você quer permanecer de pé, como Maria ficou ali aos pés da cruz, enquanto o filho sofria na carne e no corpo, a mãe sofria na alma, você precisa ser, acima de tudo, um homem e uma mulher de oração. Se você quer ter força para vencer, coragem para viver, você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Se você quer derrubar as suas muralhas gigantes, precisa orar. Rezar sem nunca desanimar. Quando nós, preste atenção, deixamos de lado a vida de oração e vamos aos poucos nos entretendo com outras coisas, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos dando brechas para o inimigo e o inimigo, pouco a pouco, vai entrando na nossa vida. Ele entra aos poucos e aos poucos ele vai nos fazendo escravos. E nesta manhã, o Padre nos dizia, o Padre Marlon, na primeira pregação, que nós somos filhos de Maria. Nós não fomos feitos de maneira alguma para vivermos como escravos de Satanás, mas nós fomos criados por Deus para vivermos como filhos de Maria. Nesta manhã, eu não estou falando a escravos, eu estou falando a filhos amados de Nossa Senhora. Aplauda este filho amado que está aí do seu lado. Diga para o seu irmão, você é um filho muito amado de Nossa Senhora. É por isso que nós precisamos de oração, para não nos tornarmos escravos do inimigo. E o Papa Bento ainda diz, O que é que atrai a você hoje? Tem pessoas que são atraídas pelos vícios, que não conseguem ficar sem a droga, passam mal, tem uma crise profunda de abstinência. Pessoas que são atraídas pelo álcool, outras que são atraídas pelo celular. O celular é uma bênção, nos ajuda na comunicação, na evangelização, mas tem muitas pessoas que são escravas do celular, escravas da internet, escravas da televisão. E estão cada vez mais atraídas apenas a estes meios, que são apenas meios e meios que passam. E que não devem determinar a nossa vida. Existem pessoas que são atraídas por lugares, atraídas apenas por coisas materiais, bem, dinheiro, posse, trabalhos. Irmãos, a partir de hoje, que a única atração do seu coração seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A única atração seja a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha atração pela cruz, que a cruz seja como um imã que vai pouco a pouco te puxando. Que você também tenha atração pela missa, atração pelo terço, atração pela palavra de Deus, Pela confissão, pela confissão, atração pela igreja. A pessoa que tem atração por Deus, quando ela está na igreja, Ela nem vê a hora passar, ela nem sente o tempo passar, porque o coração dela está totalmente mergulhado em Deus. Agora, a pessoa que não tem atração por Deus, ela o tempo todo, olha no relógio. Ela o tempo todo, fica perguntando o horário. Ela fica preocupada, porque o coração dela não está ali. O coração dela está nas coisas do mundo. O coração dela não sente atração por Jesus e nem por Maria. Agora, a pessoa que tem atração, ela mergulha de tal maneira, nos momentos de oração, na vida de oração, Que ela se sente realmente, totalmente transformada pelo poder de Deus. Amém? Pega a sua mão direita e diga comigo. Senhor Jesus. Neste encontro Maria passa à frente. Eu quero sentir uma atração muito maior Pelo Senhor. Quero te amar cada vez mais. Adorar, buscar, louvar, pedir. Quero ser atraído. Pela sua presença. Amém. Aquele que é atraído pelo Senhor, não é capaz de trair o Senhor. Compreendeu? Amém? Aquele que é atraído, não é capaz de trair o Senhor. Esta é a palavra do nosso querido Papa Emérito, Bento XVI. Ainda, ele disse assim, só para concluir a reflexão dele. E sejais cristãos alegres, Maria é a causa da nossa alegria. Confio todos vós a Maria Santíssima, presente no cenáculo, durante o evento de Pentecostes. Perseverai com ela em oração. Caminhai guiados pela luz do Espírito Santo, vivendo e proclamando a mensagem de Cristo. A segunda palavra que eu trago para você, para incentivar você na sua vida de oração, é de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha é a patrona da comunidade Missão Sede Santos. Temos também os baluartes, que são São Francisco das Chagas, padroeiro também da Diocese, São Pedro Julião Imar e Santa Faustina. E Santa Teresinha ocupa o lugar de patrona, aquela que vai nos dando os caminhos do Senhor. E Santa Teresinha, doutora da igreja, ela ficou conhecida justamente pelo amor a Deus nas pequenas coisas. Pela demonstração de amor a Deus, também através da vida de oração. Viveu no Carmelo quase toda a sua vida em oração pelos pecadores. Em oração pelos padres, pela igreja. E eu trago então um ensinamento dela sobre a oração. Aliás, se nós olharmos no catecismo da igreja, quem tem o catecismo aqui, levanta a mão. É importante ter e ler o catecismo. Por que, padre? Porque é o manual da nossa fé. Depois da Bíblia, da Sagrada Escritura, é o livro mais importante que nós católicos temos que ter na nossa casa. Ao invés de ficar procurando livros aí de autoajuda, de respostas fáceis para a sua vida, Leia a Bíblia e o catecismo. E Santa Teresinha, ela que dá a definição de oração lá no catecismo. E ela diz que para ela, está no começo da sessão que fala sobre a oração. A oração é um impulso do coração. É um grito de reconhecimento. Vai dizer então, Teresinha, do menino Jesus e da Sagrada Face. Como é grande o poder da oração. Você já parou para pensar como é grande o poder da oração? Você já parou para pensar aonde a sua oração pode chegar? Você já parou para refletir quanto poder tem um terço na mão, um joelho no chão? Você já parou para pensar quantas graças você pode alcançar rezando uma novena como esta, tão conhecida e tão amada pelo povo de Deus? Maria passa à frente, a poderosa novena. Maria passa à frente, que já está com 600 mil exemplares vendidos. Você já parou para pensar no poder que tem uma missa em que você participa lá na sua comunidade? Mesmo que não seja a missa com orações voltadas à cura e à libertação. Mesmo que a missa dure 25, 30 minutos no máximo. Você já parou para pensar no poder que tem a sua adoração, a sua oração no espírito, a sua participação no grupo de oração? É o que Santa Teresinha está dizendo. Como é grande o poder da oração. Se nós católicos conhecêssemos mais o poder da oração, nós não ficaríamos buscando respostas em qualquer lugar. Respostas aonde respostas não tem. Na oração, nós podemos encontrar todas as respostas para a nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Pode aplaudir o Senhor. E aí, Santa Teresinha, com a sua reflexão poética, espiritual, ela vai dizer como é o poder da oração. É como uma rainha. Imagine uma rainha. Que em todo momento tem acesso direto ao rei. E pode conseguir tudo o que lhe pede. Pense. A rainha, em qualquer momento, ela pode ir ao encontro do rei. Ela não precisa marcar audiência. Ela não precisa de hora, nem dia e nem lugar. Ela tem liberdade, intimidade com o rei. Bem, nós muitas vezes, quando queremos falar com alguém importante aqui nesta terra, quando queremos falar com alguma autoridade, nós precisamos marcar audiência. E nem sempre naquele dia que nós precisamos, naquele momento. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. Vou me aproximar até mesmo de você, para você ouvir esta notícia ainda com mais atenção. Para você falar com o rei Jesus, você não precisa marcar nem hora, nem dia, nem lugar. Para você ter audiência com ele, basta você ter o terço na mão e o joelho no chão. Amém. Para ter audiência com Jesus, basta rezar. Basta dobrar os joelhos em oração. Também, nesta palavra de Santa Teresinha, que é muito significativa sobre a oração, nós podemos ver a intercessão de Maria. Mãe e Rainha, que vai ao encontro do rei Jesus, em qualquer momento, em qualquer hora, e pede por nós. Pegue a sua Bíblia. Esta palavra se confirma em João, capítulo 2. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 2. Esta passagem que nós vamos ler, é a passagem clássica da devoção Maria Passa Frente. Esta novena, Maria Passa Frente, ela tem este fundamento bíblico, que está justamente no Evangelho de São João. No capítulo 2, é as bodas de Caná. Vemos nesta palavra, a rainha. Qual é o nome da rainha? Pode ser mais forte. Qual é o nome da rainha? E vemos também o rei. Qual é o nome do rei? Aqui então, a rainha vai ao encontro do rei e faz um pedido. Vamos na palavra, João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quero convidar o Padre Marlon para ler para nós, proclamar este Evangelho. E diga assim comigo, eu sou o que a Palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso o que a Palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho o que a Palavra de Deus diz que eu tenho. Amém. Ouçamos a Palavra de Deus. Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes. Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes. Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus. E levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho. Não sabendo de onde era. Se bem que o soubessem os serventes. Pois tinham tirado a água. Chamou o noivo. E disse-lhe. É costume. Servir primeiro o vinho bom. E depois quando os convidados já estão embriagados. Servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vossa. Podemos aplaudir a palavra de Deus. A rainha pede ao rei e o rei atende. Pede a mãe que o filho atende. A rainha dá um conselho àqueles que estavam servindo na festa. Fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero te dar três conselhos nesta manhã. Três conselhos que Nossa Senhora também está nos dando hoje, nesta pregação. Três conselhos que podem mudar a sua vida. Três conselhos que podem restaurar, santificar a sua família. Curar e libertar o seu coração. Você quer saber quais são estes três conselhos? Quem deseja, levanta a mão. Pergunta, diga para quem está do seu lado assim. Agora, você vai receber três conselhos. De Jesus e de Maria. O Padre agora é porta-voz deste conselho. É muito simples. Primeiro conselho. Ore. Segundo conselho. Ore. Terceiro conselho. Ore. Amém? Se você seguir estes três conselhos, já valeu a pena o encontro. Já valeu a pena você ter saído da sua casa. Ter ligado agora a televisão, computador, o celular. Seja lá qual o meio for. Já valeu a pena? Ore. 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 Nossa Senhora, como mãe, como rainha, como senhora, mãe e mestra da igreja, ela também tem nos dado este conselho. De que maneira, Padre? Através das suas aparições. O Padre já nos disse hoje, o Padre Marlon, que nós estamos vivendo um ano muito especial. Além de ser jubileu de ouro da renovação carismática católica, esta corrente de graças que a igreja tem vivido nos últimos anos, a igreja também está vivendo, principalmente no Brasil, o ano Santo Mariano. Neste ano, a igreja quer nos levar a contemplar o rosto de Jesus com Maria. A igreja quer nos levar ao seguimento de Jesus, por meio de Maria. Porque Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro caminho de salvação que não seja Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aonde entra Maria? Maria entra no seguinte. Maria foi quem melhor percorreu este caminho de salvação que é Jesus. Então, nós temos que trilhar neste ano mariano, o caminho que é Jesus, porém, com as pegadas de Maria. Se você percorrer o caminho que é Jesus, nas pegadas de Maria, com certeza você chegará ao céu. Amém, irmãos? É o caminho e Maria são as pegadas. E neste ano santo, nós temos em Fátima o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima. A mensagem de Fátima, podemos dizer que ela é, sem dúvida alguma, uma mensagem profética. Toda mensagem de Fátima é fundamentada no Evangelho. Até alguns dizem, a mensagem de Fátima é o Evangelho. É como se a mãe viesse nos recordar o que está no Evangelho. O que nós, por conta das nossas fraquezas, acabamos esquecendo ou deixando de lado. Então, ela vem lembrar o quê? O Evangelho. Aí está o profetismo das aparições de Fátima. Qualquer aparição que dizem acontecer por aí, se contradiz o Evangelho, se contradiz o ensinamento da igreja, não é verdadeira. Pois bem, lá em Fátima, a Virgem, ela apareceu aos três pastorinhos. Vamos dizer o nome deles? Lúcia, Francisco e Jacinta. Vamos dizer mais uma vez? Lúcia, Francisco e Jacinta. E Nossa Senhora, lá em Fátima, veio pedir também oração. E de maneira especial, a mensagem de Fátima pode ser resumida em três pontos. Conversão permanente, oração, nomeadamente o terço e a prática da reparação. Primeiramente, então, oração. E de maneira especial, ela pediu o terço. Não pediu qualquer oração, ela pediu a oração do terço. Foram palavras dela aos três pastorinhos, quando ela apareceu no dia 13 de maio de 1917. Rezem o terço, todos os dias, para alcançarem a paz do mundo e o fim da guerra. Para você alcançar a paz interior, você precisa desta oração, tão simples, mas tão eficaz. Tão simples, mas tão eficaz. Quando você reza o terço, as avemarias são como que uma trilha sonora que nos acompanha na contemplação dos mistérios da vida de Jesus. O terço, o rosário, vai dizer o Papa João Paulo II, o Papa todo de Maria, é uma oração cristo-cêntrica. Tem no centro Jesus. E nós, com as avemarias, vamos contemplando os principais momentos da vida de nosso Senhor. A sua anunciação, a visitação, o nascimento, a ressurreição, a vinda do Espírito Santo e tantos outros mistérios. E o Papa João Paulo II, o Papa todo de Maria, ele nos presenteou com os mistérios também da luz. Irmãos, um grande beato, Bartolo Longo, ele dizia que o terço é uma cadeia, mas uma santa cadeia, doce cadeia, que nos prende a Deus e que nos liberta das cadeias do mundo. Quanto mais eu rezo o terço, mais preso a Jesus eu fico. E neste ano, Mariano, eu faço essa proposta para você. Reze o terço todos os dias. É um pedido do Padre Gustavo, da Missão Ser de Santos. É um pedido do Padre Marlon para você, da Canção Nova. Reze o terço todos os dias. E muitas bênçãos serão derramadas na sua vida por meio de Nossa Senhora. Amém, irmãos? Amém. E olha que bonito. Nossa Senhora, em Fátima, ela se apresenta como a Senhora do Rosário. Do Rosário de Fátima. Também, como um propedeutico, antes das aparições de Nossa Senhora de Fátima, o anjo de Portugal, em Louca da Cabeça, visitou os três pastorinhos. E ele disse uma palavra também muito significativa sobre a oração. Ele disse assim aos três pastorinhos. Irmãos, o que fazeis? Palavras do anjo de Portugal. O que fazeis? Orai, orai muito. Irmãos, os tempos que nós vivemos são difíceis. Nós estamos travando um grande combate espiritual nos últimos tempos. Um grande combate contra as trevas. Nós estamos travando também um grande combate contra a nossa carne, contra o mundo. Por isso que o anjo de Portugal disse aos pastorinhos, e hoje nós retomamos esta mensagem. Orai e orai muito. Orai muito. Não reze pouco, reze muito. Eu desejo do fundo do meu coração sacerdotal, que você saia deste encontro com desejo de oração. Com vontade de rezar o terço, de ler a palavra, de quem sabe ir na missa até mesmo mais vezes durante a semana. De confessar-se com frequência. Porque de nada adianta buscarmos graças e bênçãos aqui e ali, se nós não levarmos a sério a nossa vida de oração. A nossa vida não vai mudar, meus irmãos, se não levarmos a sério a nossa vida de oração. E não pense que vida de oração é coisa apenas para padre, para religioso. Enfim, para pessoas que estão mais dentro da igreja. Não, todo batizado, todo pai de família, toda mãe de família é chamado a ter uma vida de oração. Esta é a mensagem de Fátima, que se une ao anúncio do anjo de Portugal. E para o Brasil, o que é que nós celebramos? Celebramos os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nas águas do rio Paraíba do Sul. E a Canção Nova, ela está bem pertinho aqui de Aparecida, Onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. E o que a mensagem de Aparecida tem a ver com a oração? Veja, o Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, foi ele então ao Santuário de Nossa Senhora. E lá, contaram para ele do atentado que tinha acontecido com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um jovem, que provavelmente estava possuído pelo demônio, tentou roubar a imagem, roubou a imagem. E deixou a imagem cair no chão. E muitos pedaços, a imagem ficou em muitos pedaços. Mas, olha que sinal de Deus. Apenas uma partezinha da imagem ficou intacta. Sabe qual? As mãozinhas de Maria. Postas em oração, não foram destruídas pelo inimigo. As mãozinhas postas, sobreviveram ao atentado de 1978. E aí, o Papa João Paulo, quando ficou sabendo deste fato, viu um sinal de Deus. Um chamado profético para o povo brasileiro. E ele disse assim. As mãos postas de Maria, no meio das ruínas, são um convite a seus filhos darem espaço em suas vidas à oração. Vamos aplaudir esta palavra. E quando nós olhamos também para a imagem, desenho, de Maria passa à frente. Olha só. As mãos estão postas em oração. E estas mãos postas em oração, são um convite de Deus para nós, a darmos mais espaço em nossas vidas à oração. E eu termino, e nós vamos cantar Pé de a Mãe, com uma palavra do Monsenhor Jonas Zabib. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Maria é presença de Mestra, que nos educa, cuidando de cada filho em especial. Acompanha e espera o processo de cada um. Maria, ela espera o nosso processo. Ela espera a nossa volta para Deus, a nossa conversão. Assim como Deus não desiste de nós, a mãe também não desiste. Ela acompanha tudo o que fazemos. Mesmo quando estamos com pressa, nervosos e preocupados. Ela nos espera na porta da nossa casa. Acolhe-nos de braços abertos e retempera o nosso cansaço. Retempera o nosso cansaço. Renova as nossas forças. Abraça o seu corpo assim. Nós já lançamos um beijo à Nossa Senhora nesta manhã. Agora vamos sentir o abraço de Nossa Senhora. Sinta o abraço da mãe nesta manhã. Descanse nos braços de Nossa Senhora. Você que chegou aqui preocupado, nervoso, cansado. Descanse. Você que traz no seu coração muitos temores. Descanse. Você que já não rezava mais ou rezava mal, pouco. Descanse nos braços de Nossa Senhora. Porque quando você sair deste momento de oração, você vai sair como um homem de oração. Uma mulher de oração. Pede a mãe que o filho atende. Canta o refrão. Pede a mãe que o filho atende. Pede a mãe, confia no poder, na sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos, desfazendo os nós. Levando o seu caminhos. Ao coração do céu. Vamos juntos. Pede a mãe que o filho. Pede a mãe que o filho atende. Pede a mãe. Confia. Confia no poder, na sua intercessão. Ela. Ela vem abrindo os caminhos, desfazendo os nós. Levando o seu clamor ao coração do Pai. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Vamos cantar a segunda parte da música. Que diz assim. Uma só vontade eles têm. A de fazer o melhor para você. Isso aqui no centro. Vai ao encontro do seu irmão. Vamos fechar os corredores. Não vamos ficar sozinhos neste momento. Vamos cantar. Segunda parte. Uma só vontade ele tem. A de fazer o melhor para você. A de fazer o melhor para você. Hoje canar são nossos corações. Hoje canar são nossos corações. Fazem tudo o que ele vos disser. Fazem tudo o que ele vos disser. E nossas talhas. E nossas talhas. Se encherão. Das graças. Das graças do Senhor Jesus. Pegue o braço do seu irmão. Canta. Pede a mãe. Pede a mãe que o filho atende. É o nosso clamor neste final de semana. Pede a mãe. Confia. Confia no poder. Na sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo os nós. Desfazendo os nós. Levando. Levando o seu clamor ao coração do Pai. Pode ser melhor a canção nova. Canta. Pede a mãe. Pede a mãe que o filho atende. Pede. Pede. Pede a mãe. Confia. Confia no poder. Da sua intercessão. Ela vem abrindo. Ela vem abrindo os caminhos. Desfazendo. Desfazendo os nós. Levando. Levando o seu clamor ao coração do Pai. Agora. Só os filhos de Maria e os instrumentos. Pede a mãe. Pede a mãe que o filho atende. Pode ser melhor. Pede. Pede a mãe. Confia. Confia no poder. Da sua intercessão. Ela vem abrindo os caminhos. Juntos. Desfazendo os nós. Desfazendo os nós. Levando. Levando o seu clamor ao coração do Pai. E com Maria agora. Solte um grande clamor ao coração do Pai. Shiri alabara. Shiri alabara. Concluindo esta manhã. Um grande clamor no Espírito. Solte um grande clamor ao coração do Pai. Solte um grande clamor ao coração do Pai. Pede a mãe que o filho atende, pede a mãe, confia no poder da sua intercessão. CançãoNovaPlay.com. Assine já!